Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? Ontem eu pedi 15 mil likes, né, mas parece que vocês não querem que a série continue, galera, eu não sei. Eu não sei se ela vai continuar, meu, porque, sei lá, vocês não deixaram like, galerinha, tá ligado? Então vamos fazer o seguinte, ó, se esse vídeo pegar 13 mil likes, a série continua, e se ela pegar 15, eu faço um vídeo de meia hora pra vocês, pode ser? Mas, meu, tem que deixar o like, então eu não sei se vocês querem que ela continue, tá ligado? Sei lá, mas eu acho que vocês não tão curtindo, e eu paro a série do lado e vocês tão curtindo, entendeu? Então, meu, se você tá curtindo, deixa um comentário, deixa o like, manda pro seu amigo, pra sua amiga, sabe? Não custa nada, sabe? Não custa nada. E me anima cada vez mais a trazer episódios de Saruto, de Boruto, e também hoje saiu a série do Minecraft Guerra, galera. Saiu acho que umas 6 e pouco da tarde. Então passa aí no canal e confere a série, porque tá muito legal mesmo, beleza? Então, mano, eu conto com todo mundo aí embaixo, beleza? Então, é isso aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e fiquem ligados nos vídeos, beleza? Então, é isso aí, galerinha, eu espero que vocês tenham curtido. Fiquem com o vídeo agora, me seguem lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, meu Deus, eu tenho que mostrar pra Sarada quanto que eu tenho de dinheiro. Ai, meu Deus, eu acho que isso não vai dar pra fazer o casamento. Cadê ela? Sarada! Sarada? Meu Deus, cadê ela? Meu Deus do céu, cadê ela? Cadê o Saruto e cadê a Naomi nessa casa? Meu Deus do céu, eu não sei onde eles vão toda vez. Ai, que droga. Mas tá, eu acho que esse dinheiro não vai dar. Ai, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Ai, meu Deus do céu, o que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? Pensa, pensa, moroto, pensa, pensa, pensa. Tá, já sei. Eu posso pedir um pouco de dinheiro pro meu pai, né? Porque agora que eu tenho meio que passe livre pra comer lábio, eu não preciso gastar mais com lábio. Mas ela vai ficar tão brava comigo quando eu descobrir que eu só tenho isso de dinheiro. Ai, meu Deus do céu, eu não quero nem imaginar. Mas tá, eu preciso encontrar ela. Ai, deixa eu ir. O que que você tá fazendo? Eu invoquei... O que que você tá fazendo? O porquinho tia de novo. É que eu queria dar uma surpresa pra você, é isso. Com o porquinho tia. Lógico. Ai, tá, eu não quero saber, tio Sasuke, mas aconteceu uma coisa muito ruim. O quê? O Kawaki, cadê? Não, não. Não é o Kawaki. Não é o Kawaki, tio Sasuke. É quem? Ai, como que eu vou te falar isso? Tá, eu meio que fui no banco hoje. E eu tirei todo o dinheiro que eu tinha na minha conta. Pra fazer o casamento. Deixa eu ver. Acabou. Cadê o resto? Não fiz nada com o dinheiro. Cadê o resto? Não tinha resto. Ah, Boruto. Aham, sim, sim, Boruto. Com certeza não tinha resto. Não tinha resto, eu tô falando sério. Ai, Boruto. Você acha que dá pra fazer o casamento com isso? A gente vai arrumar um dinheiro, mas não pode deixar a sarada ver que tu tá sem dinheiro com o casamento. Por que? Ela é interesseira? Porque ela vai bater... Não, porque ela quer um casamento legal, né? Tu tinha mais dinheiro, não tinha? Ah, eu tinha. Então! É, mas eu gastei. Mas... E aí? Eu gastei com lá, mãe. Não foi minha culpa. Ah, e aí? Agora? Agora eu não sei. Ai, meu Deus do céu. A gente vai arranjar algum dinheiro pra... A gente vai arranjar algum dinheiro por aí. Ah, eu acho que eu sei quem tem dinheiro. Quem? Então... A gente é filho de dois grandes ninjas, né? Tipo, Naruto, Sasuke... E eu acho que eles têm... Você tá olhando pra mim? Eles devem ter algum dinheiro, não deve? Eu tenho joias, mas é coisas do passado, eu não posso dar pra ser. Ah, mas... Ah, então você não quer um casamento da sua filha? Tá bom, então eu não vou casar. Ela vai me matar, senão... Tá, eu vou te dar algumas joias minhas. Ah, então eu vou mandar um casamento muito legal ainda. Tá, vai. É uma joia antiga dos luchinhas, então eu vou te dar, tá? Ah, eu acho que você é o melhor, sério. Tá, e o que você veio fazer aqui? Você tem alguma novidade? Sim, eu quis te mostrar agora que eu consegui melhorar o meu... Shibaku Tensei. Aquele justo do selamento? Sim. Sério? Ó, se prepara. Tá preparado? Tô, tô até com medo disso. Vou selar a sua casa, tá? A minha casa? Vou. Não, minha casa não, tio Sasuke. Vá lá. Fica longe. Meu Deus. Você vai estragar a minha casa, eu tô falando sério. Relaxa. Ai, meu Deus do céu. Tá, então vai. Shibaku Tensei. Não aconteceu. Meu Deus. Meu Deus, tio Sasuke. Meu Deus, o que você fez? Ó aqui atrás. Aí atrás? Atrás de você. Meu Deus. Gostou? Que julgamento é esse? Eu nunca tinha visto. Tenta quebrar com o seu Rasen agora. Quero ver. É claro que eu consigo. Vai, tenta quebrar. Rasenha! Impossível. Ninguém consegue quebrar esse material. Isso é mais forte que o meu Rasenha? Mais forte que o seu Rasenha? Pode ser o meu Shidori, pode ser o Suzano Oh. Esse material aqui é o mais resistente de todo mundo. Ai, meu Deus. Você é uma Stai. Você consegue fazer voltar, então? Lógico que consigo. Você não consegue, né? Calma. Shubaku Tensei! Shubaku Tensei! Ai, tio Sasuke, você não ferrou a minha casa, né? Eu ferrei sua casa, infelizmente. Mentira que você fez isso! Eu ferrei sua casa. Mentira que você fez isso. Eu fiz isso. Você acabou de selar a minha casa. Selei e não dá mais de selar ela. Eu estou sem palavras. Eu... Boruto. Calma, Boruto. Você selou a minha casa. Boruto, calma, Boruto. Não, não, não. Ai, meu Deus. Ele está bravo. Você selou a minha casa. Não, não. Sai daqui. Sai, 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 sai. Você selou a minha casa. Relaxa. Eu vou dar as relíquias e vai dar para pagar a casa de novo. Relaxa. Tio Sasuke, você selou a minha casa. Mas eu vou conseguir retirar e a gente tem que pegar outro material que seja o mesmo, entendeu? Ai, meu Deus. O que a Sara vai pensar quando ela chegar em casa? Fala que nasceu um ovo aí de algum animal. Não, eu vou falar que você selou a minha casa. Não, não fala, por favor. Sarada, não, por favor. Ai, meu Deus do céu. Tá. Vou tentar dar um jeito nisso. Você também vai tentar dar um jeito nisso. Tá bom. Ai, meu Deus do céu. Ele selou. Ai, eu não sei como eu vou contar para a Sarada que ele selou a nossa casa. Mas tudo bem, né? Tá. O que eu posso fazer agora? Já fui atrás das coisas do casamento. Já fui. Já viu o júdice novo do tio Sasuke? O que eu posso fazer agora? Não sei. Meu Deus. Meu Deus. O que era essa criatura? O que era? O que é isso que está acontecendo? Não, não, não. Você. Você não. Você não. Kawaki. 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 Eu amo fazer isso. Por que você está destruindo a minha vila que acabou de ser construída? Eu acho divertido. Você acha divertido fazer isso com a vila dos outros? Não adianta você me bater. Você sabe que não adianta você me bater. Você ainda está devagar, né? Sim. Mas peraí. Não, não, não. Isso não é nada. Fui eu que fiz. É a nova decoração da casa. Eu conheço já isso aí, Boruto. Você acha que eu não conheço? Ah, então você sabe que a gente vai selar você, né? Eu sei sobre o tio Sasuke que a criança está fazendo. E ele será uma coisa que eu quero tirar do meu caminho. Eu vou tirar ele do meu caminho. Você não vai matar o meu tio Sasuke. Você não vai encostar a mão nele. Ou sim. Ah, para de estragar a minha vila. Por que você está naquela vila? Eu vim te avisar uma coisa. O quê? O meu exército novo está pronto. A gente já derrotou o seu exército uma vez. A gente derrotar de novo é facinho. Agora a vila toda será destruída. E não só a vila. Vocês junto. Você acha que o seu exército de Zetsu vai atacar a gente de novo? Vai sair por bem? Vai sair por cima ainda? Eu já derrotei uma vez. Você acha que o seu exército de Zetsu, né? Ah, é o exército do Kiedia do Tensei, igual você fez daquela vez. Eu derrotei também. Imagine o Saruto, né? Para de falar o nome do meu filho em vão. Ah, agora imagine a Naomi também. O que você quer dizer com isso? Agora imagine se os dois se fundirem. Isso seria impossível. Você não vai conseguir fazer isso. Eu já consegui. Eu tenho um exército de Zetsu. Eles são imortais e poderosos ao mesmo tempo. Você não vai invadir a minha vila com isso. Custe o que custar. Razenga! Você não vai. Você não vai invadir a minha vila. Custe o que custar. Custe o que custar. Você não pode me der. Tá machucando, né, Kouak? Tem que fazer um exército, porque sozinho você não aguenta, né? Agora some da minha vila. Razenga! Some da minha vila agora, antes que eu acabe com você. Você vai vir. Você será apagado da existência junto com seu tio Sasuke. Saia daqui, antes que eu acabe. O Shibaku Tensei não será realizado com sucesso. Adeus. Ai. Adeus. Cadê a minha? Cadê você? Não, você não vai fugir. Por que você tá... Meu Deus, cadê ele? Ai, pra onde que ele foi agora? Ah, então ele sabe do Shibaku Tensei e também tá fazendo um exército novo. Não, 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 não. Eu tenho que ficar... Eu tenho que ficar preparado contra isso. O que será que ele tá armando? Ai, meu Deus do céu!